Meus putos, antes de começar a ver a zoeira, desativem o adblock, pra não foder o esquema, e mete aquela dedada no like. Porque se tiver alguém fazendo coisa errada, a gente come já. Fala meus putos, aqui eu vou falar pra vocês, meus amigos, estamos aqui com a jogatina diferente, do formato jogos que o pai recebe, e hoje a jogatina é com um dos desenvolvedores do jogo, Capsella, The Lions of Lucerne, pode falar, Roger. É, cara, trazendo aí com vocês o joguinho com o grande Vitor aí, vamos ver o que ele acha aí, o que vocês acham. Vamos embora, amigos, antes de começar a jogatina, manda o pôr no cu da galera nervosa, amiga. E aí, dos aniversários antes, manda o pôr no cu do Alisson Campos, que no dia do aniversário dele, ele libera o popô pra todo mundo, a período do Caio Alves, ele fez aniversário dia 20 de junho, manda o pôr no cu da galera nervosa, amigo. Manda o pôr no cu do Eric de Salvador, que não raspa o bigode de cafajeste. Mas aí, saudade de Tuito, deu lasqueiro, manda o pôr no cu do TH da VP. Mas eu ouvi dizer que você está cruzando o quero-quero com o pica-pau, como vai chamar esse novo pássaro, amigo? Eu não crio aves, me desculpe, mas você está enganado, manda o pôr no cu da Tani e do Felipe, que vão pra faculdade só pra ficar pegando as cachorras e não fazem porra nenhuma. Irmundo, você que é o mestre da sapiência, do amor e da sinceridade, me dê uma dica, até me deu meu namoro recentemente, já estou com outra piveta na zoeira. E se bobear, eu ainda arrumo mais uma, segue a zoeira ou devo ir namorar? Amigo, a pedido zoeiro macho, amigo, o seu coração que vai dizer, eu não posso dizer nada, entendeu? Que você chegar e dizer, porra, eu vou comer essa e vou comer a outra, faça, foda-se, vai depender tudo da sua consciência. Se você conseguir deitar e dormir feliz, está valendo, amigo. Cadê o monopônico do Lucas, que não consegue te chamar de SMzinho e fica te chamando de ISMzinho, isso aí é normal, velho. Apedido do Henrique TKR, monopônico da minha amiga, que é melhor deixar o nome dela em sigilo, porque eu estou achando que ela é sapatona. Apedido do Murilo, o que fazer, amigo? Pô, amigo, sei lá, né, velho? Manda um vídeo lésbico pra ele, vê o que é a reação dela. Monopônico do Michael Kiyo, porque ele gosta de King of Fashion 98 e só apela com Xizuru. Apedido do Vitor Araújo de São Paulo, monopônico do Sifumos. E o monopônico também do Hudson, apelido do Sifumos, que ele é o batata dos games. E voltei apenas para te dar a informação. Você sabia que 72% da população global gosta de resolver enigmas? Isso ajuda o raciocínio lógico. Muito obrigado por ter falado do enigma, porque temos o aplicativo que o link da descrição está aqui embaixo. Caso você queira virar um cara rico com a desgraça do aplicativo do amor e sinceridade. Acompanhe a vaquinha do enigma para moralizar o esquema da paixão, amigos. Então, 20 enigmas semanalmente pra você testar seu conhecimento. E se você conseguir resolvê-los, dinheiro na conta, felicidade, amor e putaria. Vamos embora. Todas as divas que eu tiver, o Roger também vai falando sobre o jogo ao decorrer da jogatina. Então, Roger, como é que foi pra entrar em desenvolvimento? Espera aí, segura aí que tá rolando o cutscene. Depois eu lhe pergunto. Foda-se. Beleza. O balance é perdido. Por um longo tempo, o balance de energia foi preservado por todas as dimensões. Hoje, não há mais. Se nada está feito, você logo vai cair. É, a minha hora começou, hein? Lucerne tá capirotado, né, amigo? Lucerne é a personagem principal, né, velho? Lucerne é a cidade. É a dimensão que tá se passando tudo isso daí. Ah, entendi. Aquela deusa ali do começo, o que eu tava falando com eles é a Ana. Então, assim, tipo, o papelzinho dela é o de guiar os heróizinhos do jogo pra conseguir purificar novamente tudo o que tá acontecendo aí. Tipo assim, as sombras tão invadindo, tá desequilibrando completamente o equilíbrio de energia entre as dimensões. Certo aí. E aí isso daí vai afetando não só a Lucerne, mas também todas as outras dimensões que tem nesse mundo. Então, tipo, conforme o jogador for passando, ele vai sabendo mais do que tá acontecendo, das coisas, do poder que eles vão ter também. Então, tudo isso eles vão descobrindo e a deusa também vai, cada vez mais, vai interagindo com eles, vai dando mais poder pra eles também. Entendi, entendi. Me indica uma classe aí. A vagabunda do arco, o rapaz da espada com duas mãos ou o viadinho de escudo? O viadinho de escudo é a boa, cara. Pronto, vamos lá, vamos lá pro viadinho de escudo. Vamos lá que ele tá com o cabelo estilo Ney Francis, né, só que verde. Tá rolando o bagulho aqui, tá rolando o que eu tinha aqui, viu? Eles continuam vindo. Quais são esses criaturas? Eles se tornam, se tornam o santuário. O que tá acontecendo? Esse carinha aí é o Eren, ele vai ser o NPCzinho que vai guiar vocês também, ele vai, tipo... Ele vai descobrindo com os heróis o que tá acontecendo, ele tem mais conhecimento, ele já é um cara mais velho e tudo, ele é um mago fortíssimo. Então aí, tipo, no comecinho, ele tá tentando ver o que que tá rolando ali, que ele vai tentar resolver, mas ele não tem capacidade pra isso. Ou seja, ele é um bosta que depende dos outros, né? Basicão dos RPGs, né, cara? Chegou no começo, é isso aí que você vai encontrar. Isso aqui é, hein? Então tá tranquilo. Só tô aqui, tem um boneco azul. Por que tem um cara azul aqui pra ter que matar o boneco azul? É foda, né? Fica até triste com um negócio desse. Ah, não! Eu realmente gosto de púris, é um NPC aqui, um rapaz. Isso daí é o testezinho pra ver como é que tava a fala dos NPCs durante o jogo. Ah, saquei, saquei. É aquilo, tá aí acesso antecipado, galera. Então, algumas coisinhas vão mudar, outras ainda vai melhorar. Então, vamos... Essas coisinhas aí depois saem. Ah, então é bronca safada, amigo. Vamos só se ligar, tem que manter o indicador, beleza. O bicho tá com a porra aqui, ó. Como é que eu faço pra usar o escudo? O escudinho, depois você vai ter uma habilidade, que aí você usa. Ele aumenta a taxa de bloqueio. Ele já tem uma chance automática já de bloquear. Ah, entendi. Então tudo depende do blo... Da vontade que ele tem de defender, né? Não é a hora que eu quero, não. É meio isso no começo, mas conforme você vai aumentando o seu nível, você vai aumentando o nível da habilidade, ele começa a bloquear com uma frequência muito maior. Saquei. Peraí, vou prestar atenção no movimento dos inimigos. Que momento certo, porra, beleza. Show de bola. Lembra um pouco o Diablo 3, ó. Na verdade, tem um jogo, o Dungeon Seas. Já jogou o Dungeon Seas? Tô ligado. Tá me lembrando pra caralho da época que eu joguei no PS3, velho. Cara, eu fico feliz pra caramba quando alguém fala que tá parecido com algum jogo. Ainda mais esses daí que você falou. Pô, o Dungeon Seas eu gostei pra caralho. Não tem logia maior, cara. Eu gostei pra caralho do Dungeon Seas, velho. Recentemente eu até comprei ele pra jogar com o Brother, só que a jogatina nunca aconteceu, velho. Perdemo o hype do procedimento. Opa. Tem um bagulho aqui pra pegar. É, acontece. Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que tá aqui. Pause, resumi. Tem algum atalho pra menu? Tem. Achei. Foda-se. Tem o pause aí, você abre o menuzinho. Inventário. Vamos ver aqui. Não tem nenhuma pedra, nem crack. Lucas. Rotben. Oh, Lucas. É, por enquanto ele não tem nada pra usar. Só tem o cristal da metafetamina e a felicidade no olhar. Então, ele não tem uma... Tipo, você pode esquivar quantas vezes você quiser. Bater quantas vezes você quiser. Ou ele tem um certo tipo de cooldown, é? Tô vendo que ele tem um cooldownzinho pra você usar novamente a esquiva. É, entendi. Mapa no jogo tem? Não, não vai ter mapinha não. A gente tá querendo deixar... Vai ter um mapa grande mostrando a área, a região. Mas a gente quer deixar pro jogador explorar. Tipo, se enrolar, a comunidade montar os mapinhas, essas coisas aí. Ah, entendi. Perfeito. E em questão de multiplayer, vocês pretendem inserir o multiplayer nele? A questão do co-op e o PVP em si? Ou só pretende fazer o co-op dele? É, então. A gente... Por ser uma equipe muito pequena e eu basicamente faço tudo de programação, sou eu quem faz. Então, pra mim agora, nesse momento, é impossível querer colocar online. Então, ele tem cooperativo local pra quatro jogadores, os inimigos ficam um pouquinho mais fortes, eles derrubam mais itens, tem tudo isso. Aparecem mais inimigos também. Mas, por enquanto, a gente não consegue fazer online realmente por limitação técnica. Não dá, cara. Tipo, como só eu que faço a programação, só eu que faço tudo funcionar na engine, além de construir os níveis e modelagem também de cenário, não tem como, cara. Perfeito. Nesse momento, não dá. Não, não, entendo perfeitamente. Eu cheguei a conhecer alguns desenvolvedores também. Não sei se você já chegou a ouvir falar do jogo chamado Dolmen. Eu conversei com a galera dele lá na BGS, os caras fizeram o jogo nas pressas e tal, pra poder, pelo menos, montar o stand na BGS pra poder mostrar o jogo. Fizeram o kickstarter, mas ele não conseguiu atingir a cota necessária, tá ligado? É, foda, né? Aí foi a doideira. Os caras falaram que tava foda pra altar noite sem dormir, tirando direto o projeto. E é isso aí. É, é assim mesmo. Tipo assim, a gente tá conversando um pouquinho antes, né? Mas é aquele negócio, pra chegar nesse nível de tá funcionando o combate, tá funcionando as coisas, cara, não é fácil não. E é muita coisa que a gente foi pulindo, foi arrumando. Isso tudo é um processo de... tem um tempo aí já. A gente vai arrumando, vai vendo, tipo... A gente foi dando pra alguns amigos pra jogar. Eles, ó, tá legal, mas dava pra mudar tal coisa. A gente foi vendo a comunidade também que foi dando um feedback. Então isso tudo não é fácil não, cara. Consome muito tempo. Em relação à câmera, que eu tô vendo aqui que ele tem a... A câmera dele é automática. Você vai passando o cenário, você não pode mudar. Por exemplo, tem algum... em algumas horas aqui, eu cheguei a... A encontrar alguns mobs que eu não tenha visto. Por exemplo, eu tendo a querer movimentar a minha câmera o tempo inteiro. Pra pra mim me situar onde é que eu tô no mapa. E não consigo. Vocês vão deixar a câmera assim travada, pra deixar o jogo decidir a hora de mudar ou não? Então, a câmera ela vai ficar durante o estágio, ela vai ficar travada. A gente tá pra colocar, ó, eu tô pra colocar na realidade, né? Que não é a primeira vez que já me pedem isso. Eu vou colocar um esqueminha pra você ir na alavanca direita, pra você poder avançar com a câmera pros lados. Tanto pra frente, quanto pra trás, pra você dar uma exploradinha. E aí, durante os chefões, é que ainda não tem nenhum chefão implementado. No próximo update, já vai entrar. A câmera muda um pouco, ela vai ficar um pouco mais afastada. Porque vai ter uma interação com o cenário, você vai ter que esquivar de alguns ataques, algumas coisas. Entendi. Pra quem jogou Final Fantasy XIV, que tem, tipo... Tem momentos que você tem que esquivar de grandes áreas no chão, que vai cair a magia. Sim, Final Fantasy XIV eu joguei bastante. Eu joguei pra caramba, né? Não sei como é que é. É, mas a gente tá buscando mais ou menos aquele combate com os chefões, entendeu? Não é só você bater que nem um louco, né? É esquivar, é sair fora. Porque se você não lutar certinho, se você não souber esquivar das coisas, tudo, você vai acabar morrendo. Tem a hora correta de fazer as coisas, né? A pegada que ele tá tendo aqui tá me lembrando um MMO, cara. Esse meu primeiro contato aqui tá me lembrando mais um MMO, tá ligado? É, assim, o grande conceito quando eu comecei a escrever o jogo, a desenvolver tudo, eu queria muito levar pro jogador aquela... Tudo que acontece numa arena de um MMO legal, tipo, tanto o WoW quanto o Final Fantasy mesmo, eu queria levar aquele pedaço de arena que você faz, aquela dungeon, pra esse jogo. Eu queria levar pra quem não tem a possibilidade de jogar um MMO, pra quem não tem como... Pra quem não tem online ou quem não tá afim de jogar online, muitas vezes as pessoas não querem interagir com as outras. É, justamente, tipo, era o que eu até falei em um dos vídeos, a questão da toxicidade da comunidade, né, velho? Acaba afaxando os jogadores. É, isso é muito comum, e principalmente PVP, assim, a galera tem... Tipo assim, a grande maioria não gosta de PVP, fica desesperada, ou acha que não vai dar certo. Tem muita gente que tem medo de jogar MMO por causa disso. Então, assim, eu quero levar isso pra galera, eu quero, ó, vamos lá, tipo... Isso daqui dá pra vocês experimentar nesse jogo também. Então, tipo, se eu conseguir levar isso um pouquinho, já vou ficar bem feliz. Não, vamos embora aqui, já acabei de pegar uma habilidade e bloquear o negócio, né? É, isso aí, não esquece, tipo, dá pra você entrar no... Se você entrar no menuzinho lá no pause, tem a capsela, você aperta o Y ou o triângulo uma vez, você vai entrar nas habilidades ativas. Perfeito. Você pode colocar nas habilidades lá de acesso rápido, em qualquer botão que você escolher, aí no B ou no... Ah, rapaz, então, esse... Na verdade é o foco, né, que você tá... Que são os ativos ou não? Não, os focos vão ser tipo os atributos e aí você tem as habilidades, que são as técnicas de cada personagem. Aí cada um tem as técnicas dele. Cada um já tem uma jogabilidade diferente, né, tipo, todos eles atacam de maneira diferente e tal. Perfeito. E cada um tem um... Cada um é concentrado em fazer um tipo de serviço, que nem o viadinho de escudo aí, ele é tanker, então, tipo, as habilidades, eles são voltadas mais pra aguentar a porrada mesmo. O saco de carne, na verdade, né? É, tipo, ele junta mais agro, né? Então, tipo, quando tiver multiplayer, ele chama mais inimigo e tal. Eu tô apanhando feito um retardado aqui e o HP não tá descendo, não. Não, o bicho aguenta, mano. O bicho tá aguentando pancada pra caralho. Depois eu vou testar o... O tu puto lá, o arrombado do... Do... Do espadeco. É, o arrombado do espadeco, ele... Ele não aguenta tanto assim, mas ele bate que nem um caminhão, né? Tem essa. Cara, teve um... Teve um em-mail que eu joguei, eu até comentei na live de ontem, que foi um tal de Rohan. Você já chegou a jogar? Eu não joguei, mas eu já vi, tô ligado. Porra, eu jogava com o tanker lá. Porra, era do caralho, meu irmão. Era do caralho mesmo. Eu nunca tive experiência de jogar com o tanker na vida. Eu sempre joguei com mago. É... Ou então, geralmente, guerreiro, né? Mais focado em... Em dar pancada mesmo. E foda-se. Agora, o tanker lá era doideira, velho. A jogatina do tanker era pesado. É, tanker... Em MMO, cara, geralmente é o mais difícil de jogar, né? É difícil de ver a galera jogando. Isso também depende muito do... Do jogo que você joga, né? Por exemplo, o Final Fantasy, o tanker realmente tem uma função essencial. Nas pares. Ele tem que realmente puxar o agro de tudo. Enquanto a galera vai dar o dano real, ele tem que puxar o agro do mob, senão fodeu. Senão acabou o jogo. E andar, né? Que essa é a treta do Final Fantasy, né, mano? Você tem que andar, você tem que desviar. É, tem que prestar atenção. Tem que saber a rotação do boss certinho, senão morre, velho. Isso pra mim é uma desgraça. Já tô com o rapaz aqui da Spadeco do Capirotage. É, opa, ele sim. É o Aran, cara. Você vai ver que ele ataca um pouco diferente. Ele é um pouquinho... Ele tem menos mobilidade, cara, mas ele bate bem. Aí a movimentação dos personagens, você pretende dar uma polida melhor. Você pretende fazer também alguma coisa referente a desvio com ataques? Por exemplo, eu consigo desviar pra cima do mob e dou uma pancada no mob na mesma hora, tá ligado? Tô ligado. O que eu queria manter é assim, tipo, você tem um triângulo de ações. Imagina um triangulinho, em cada ponta você tem uma ação. Você tem o ataque, você tem a esquiva e você teria, tipo, o caminhar, digamos assim, o andar, vai. Perfeito. Então eu queria que o jogador tomasse uma dessas decisões desse triângulo. Porque, de acordo com isso, ele vai ter uma consequência. Então, se você optar por atacar, se você atacar no momento errado, você não vai ter, às vezes, como sair fora e vai receber o dano. Ou se você optar por dar ou por esquivar, se você acabar esquivando no momento que você poderia estar atacando, você vai perder uma janela que você poderia estar causando dano no inimigo ou no chefão, que isso vai ser bem importante. E aí, enquanto você... a movimentação já é o mais livre. Enquanto você estiver andando, você consegue reagir pra um desses dois. Mas a tomada de decisão que eu queria manter é essa daí. Então, assim, eu não queria só que você espanca o xista. Eu dou o botão de atacar. Eu quero que o jogador pense um pouquinho, às vezes, antes de realizar a ação. Nesse ponto, eu queria um pouquinho do Dark Souls. Você ter que pensar um pouquinho no que você vai fazer. A partir do momento que você mandou atacar, se você não tiver energia pra esquivar, você vai acabar recebendo o ataque. Você vai acabar tomando no cu normal, né? Exatamente. Essa aí é... Eu já tô em casa. Tô ligado como é que é o procedimento. Deixa eu vir pra cá que eu não tenho na outra lá. Eu só achei ele meio curto no ataque dele, né? O do Ara, né? É. Realmente. A gente tá pensando em dar uma aumentadinha nele e justamente fazer ele bater um pouco mais. Porque ele tá... A mobilidade dele é bem diferente dos outros. Não, eu notei... Em relação ao Luquinha, ele tá meio nervoso. Por exemplo... Você pode apertar A pra recuperar o ar. Por exemplo, ele... Ele bate... É como se eu pensasse que ele fosse usar a range total que ele tem. Tanto do braço quanto da espada pra acertar o inimigo, tá ligado? Ah, entendi. Tipo, o ataque pegar uma área um pouco maior, né? Isso. Aí, tipo, você... Por você ter uma espada de duas mãos e grande... Você meio que fica limitado em ficar colado no cara. Que é a função do Lucas, tá ligado? Isso. Talvez isso a gente possa mudar ainda e faz sentido. O que a gente tem muito foco nele é que as habilidades dele é tudo em área. Então, o Aran... O ideal do Aran mesmo é você, tipo, dar um, dois ataques e já emendar uma habilidade. Todas as habilidades dele já tá meio pensada nisso. Tipo, ele tem um DPS bem alto depois junto com as habilidades. Mas é tudo assim. É tudo de área. O Aran, realmente, ele fica próximo lá. Um pouquinho próximo do Lucas. Ele vai estar lá na frente, na linha de combate, mas ele vai bater em ar e vai bater forte mesmo. O negócio dele é rebentar. O negócio dele é capirotar o procedimento. Saquei, saquei. Porque o... Se ele usasse mesmo a range que ele tem da... Da espada, ia ser doideira, velho. Ia ser mais... Tá melhor. É verdade. E a gente chegou a conversar sobre isso. A gente tava pra mudar. Acabou ficando e a gente não mudou. Tinha outras prioridades, mas a gente vai fazer isso sim. A gente tem algumas animações dele atacando com, tipo, em movimentos circulares, né? Tipo, a espada pegando uma área maior. A gente... Vamos ver se a gente implementa isso. Como se ele estivesse girando a espada, fazendo um tornado, né? Isso. É, isso mesmo. Saquei. Agora eu tô em outro lugar que eu tinha... Eu acabei muito, muito cedo o teste com o Lucas, velho. Fui conversando, andando pro canto. Esqueci de voltar pro lugar que eu deveria ir. É, o Lucas é da hora. O Lucas, ele vai rapidinho. Eu gostei pra caramba dele. Tipo, ele é bem rápido pra bater, aguenta. Não, ele é. Ele aguenta a pancada pra caralho. Tanto é que esse... Aran, né? O nome desse corno aqui. Isso aí. Aí, ele ainda tá aguentando um pouquinho de pancada. Por mais que ele, logicamente, que apanhe mais do que o Lucas, ele tá mais envolvente aqui. A única queixa que eu tenho dele, realmente, é a questão dele bater. Que eu acho que ele bate muito curto. Pra o tamanho da espada que tem, que parece um poste que ele tem na mão. Tô ligado? É verdade. É como se ele tivesse com vergonha de... Como se ele tivesse... Tá ligado aquele cara que tem suvaqueira? Fala, porra, eu não vou esticar meu braço pra pegar aquele lápis ali, senão a galera vai sentir o odor do meu suvaco. Por exemplo, eu agora tô matando os bichos com quase uma pancada, entendeu? É... Não, não. Vou... A gente vai passar um desodorantinho nele. Aí, a gente já resolve isso aí. Já bote pra quebrar nesse bicho aí, porque ele vai ser doideira. Agora, um... Você pretende montar a história dele com mais ou menos quantas horas de gameplay? Como realmente vai ser o foco? Vai ser o foco fazer dungeon? Vai ser o foco em farmar, em grindar? Vai ser o foco na história em si pra você finalizar? Vai ter dificuldade a mais quando você zerar o jogo? Como é que você pretende fazer o... Ó, planejado. E, por enquanto, tem dado certo. Tá dando um pouquinho de gameplay a mais do que a gente pensou até. Mas, deve dar mais ou menos por isso daí. A gente tem planejado de 8 a 10 horas de jogo pra você fazer sem grind e sem nada. Você vai chegar até o final do jogo com isso daí. Aí, você... O que você tem pra grindar depois? Mas você vai ter um estágio secreto depois também pra poder fazer essas coisas. Então, você vai poder aumentar seus equipamentos até o nível máximo. Aprimorar mais coisas. Você tem bastante coisinhas à parte pra fazer. Tem... Você acaba tendo equipamentos elementais, armas elementais também no jogo. Então, a pessoa que quiser, tipo... Vai ter um... Você tem estágios temáticos, né? De acordo com o elemento. Certo. Você tem fogo, gelo, terra. Então, você tem lá no joguinho. Depois vai mostrar certinho o que é efetivo contra o quê. Então, se a pessoa quiser. Ela tem uns catalisadores no joguinho que ela vai pegar. Então, ela encanta por 3 minutos a arma. Ou, se ela preferir, os chefões tem uma chance de derrubar item elemental. Então, eles podem pegar esses itens e aí você aprimora esses itens. Deixa eles mais fortes e pode usar. Entendi, entendi. Então, isso daí seria a parte. Grindando, eu acho que acaba dando bem mais tempo. Se a pessoa quiser. Dá pra ir longe. E tem bastante coisinha pra fazer. Entendi. E como é que eu faço pra colocar o atalho rápido aqui no personagem? Por exemplo, eu tô com várias pausões brancas. Entre uma delas, eu desencantei. Fiz algumas bostras e assim vai. Vai lá em equipamento. Entonei. Entra no menuzinho, vai em equipamento. Você vai na aba de poçõezinhas ali e vai selecionando pro lado. Já tô nela. Aí, na posição que você quiser, aperta o botão A pra selecionar ela. Ou X. Ah, entendi, entendi. Aí, escolhe uma das direções ali e já vai ficar. Agora que eu peguei o naipe aqui. É, eu preciso dar uma explicada um pouco melhor nessa tela de equipamento. Isso daí eu acho mais um erro meu do que qualquer outra coisa. Eu sou meio imbecil e, tipo, já não sou muito de ler os negócios. Isso aí, conversando contigo, enquanto aparece a leitura, eu preste mais atenção na conversa do que na leitura, tá ligado? Tô ligado. Não, mas relaxa que é comum. É difícil mesmo. Às vezes a pessoa não percebe. Já tô quase dando hit and kill aqui nos bichos, velho. É, então, nessa pequeno trechinho aí, nessa primeira parte, a gente tá dando mais experiência do que vai ganhar na realidade. Sim. Então, na realidade, ele não vai chegar no nível, tipo, aí se você matar tudo, você vai chegar no nível 6. Quando tiver o chefão já, e a parte interna do santuário, que já vai entrar no próximo update, aí já, na realidade, você vai pegar nível 5, 6 quando você derrotar o chefão lá dentro. Entendi. Um pouquinho antes da luta, na realidade, você pega 5, que é pra poder usar a habilidade já ofensiva, né? Entendi. Então, isso daí é mais pra dar uma geral pro pessoal, pra ver as habilidades, ver como é que tá mesmo. Saquei. O Lucas, ele tá meio zoeiro aqui. Você já conseguiu colocar alguma habilidade, assim, pelo menos a inicial, pra galera ver? Você falou que o Lucas, ele defende. Ele tem a possibilidade de defender um ataque dos caras. Tem duas já, todo mundo, todos eles. Se você for lá na aba capsela, aperta o Y, você vai entrar na aba de técnicas. Ah, entendi. Porque eu tava querendo entrar na técnica, mas eu não sabia o botão. Aí, então, aí são essas. É, eu tenho que explicar melhor mesmo isso daí. Aí, na realidade, você pode equipar o que você quiser. A primeira habilidade já vem aberta, é uma técnica especial. Ela vai servir, tipo, ela tem uma recarga mais rápida e é pra você usar bastante no jogo, digamos assim. A do Aran, ele tem um contra-ataque. Então, tipo assim, ele pode bloquear o ataque que ele vai receber, ele apara. E aí, dá um... Tipo, o inimigo acaba tendo um tempinho que abre uma janela pra você causar dano nele. Entendi. Aí você vê o que você quer emendar. Pode ser habilidade, ataque básico. O que você tiver disponível, você pode usar. Deixa eu ver o que esse apara faz aqui, só pra gente se ligar. Y, apara. Assuma a postura defensiva usando sua espada para aparar o ataque inimigo no dano recebido. Sempre que você aparar com sucesso um ataque, esta técnica ganha um ponto de desenvolvimento. Ah, entendi. É como se fosse um parry, diga-se de passagem, né? Exatamente, é um parry. Acho que o que mais... o melhor descreve é parry. O... o Lucas tem também esse apara ou o dele já é diferente? Não, já o dele é diferente. A habilidade especial dele, ele... O Lucas eu quero que seja mais automático pro jogador. Então, você usa a habilidade especial dele, ele dobra a taxa de bloqueio. Então, quando você tiver isso daí no nível máximo, o Lucas vai ter mais ou menos 70% de chance de bloquear um ataque. Então, ele vai aguentar muita porrada e bloquear pra caramba. Entendi. Nesse período que ele estiver ativo. Então, fica um tempo ativo, fica tipo 15 segundos e você tem um cooldown de mais 15 pra poder usar de novo. Você tem no jogo, é que nesse trecho aí não tem, mas você tem gemas e... Tem vários efeitos. Então, você pode customizar um pouquinho mais o seu personagem. Tem que aumentar HP, defesa, ataque. Tem de tudo lá. E entre elas tem a de cooldown. Sim. E vai abaixar um pouquinho o tempo pra você usar de novo a habilidade. Então, a cada nível você vai ganhar pontos de atributo que você consiga fazer com que o seu personagem penda pra um lado ou pra outro. Isso depende do qual jogador, correto? Isso. A partir do nível 5 você começa a ganhar níveis de focos, que é aquela primeira parte do menu do capselo lá. Então, você pode colocar aí mais HP, mais ataque, mais, no caso, a destreza ou sabedoria, que são os atributos. Tem vários atributos lá, você pode escolher o que você quer. Então, eles vão desde... Você tem desde ofensivo, que seria aumentar ataque, aumentar a chance de crítico, aumentar o dano crítico. Até defensivo, que seria mais defesa, mais HP, mais resistência elemental contra... Você tem uma resistência lá que é contra dano de técnica. Então, às vezes, o chefão, ele causa dano normal e dano de técnica. Dano de técnica é esses que eu quero que a pessoa se mexa pra esquivar. Se ela sentir que tá difícil, que tá dando muito dano, ou se ela quer realmente fazer um tanker ferradão, ela pode aumentar isso daí, então ela vai cada vez sofrer menos dano. Então, tipo, vai aguentar ficar parado, mas tem que ser um personagem focado em tanker. Tem que se ligar no procedimento, né? É isso aí. Escudo refletor, deixa eu colocar o escudo refletor aqui no B, só pra ver o que ele faz. Tô com a Amber Aronel. Cria um escudo mágico que reflete projetos inimigos. O escudo é instável e vai durar por um breve período de tempo. Ou desaparecer após um certo número de projetos refletidos. Ganhar um ponto de desenvolvimento quando ativado. Perfeito. É, com a Amber, se você sofrer dano, você vai ver que ela realmente apanha, cara. Ela tem tudo aquilo que o mago deve ter. Ela bate igual um caminhão, mas também não aguenta uma porrada. Apanha que nem uma vagabunda, né? Exatamente. Daquele jeito. Queima de cigarro e diz você é puta e acabou. É, mas mano, ela bate, cara. Todo mundo que joga... Tipo assim, o pessoal geralmente joga com o Lucas, joga com o Ara. E quando pega a Amber, maluco. Você vai ver quando você pegar a primeira habilidade. Porra, a esquiva dela é como se fosse um teleporter, velho. Achei maneiro pra caralho isso aí. É, a esquiva dela é um blink, né? Ela é um mago, né? Tem que ser assim, pô. Só que inicialmente aqui ela tá dando aquela pancadinha safada, né? É, então... O ataque dela é assim. Você pode apertar e soltar. Sai só uma bolinha de nada. É um ataque rápido. Ah, entendi. Agora... Ou você pode apertar e segurar. Aí ela carrega esse ataque. Aí sai já um torpedo ali da mão dela. Já sai pra arrombar o rapaz, né? É que é bom que você vai segurando e tem que se ligar pra não errar, né? No tempo. Exatamente. E ela tem... O lance da Ana é justamente esse. É você equilibrar... O time com o dano que você vai dar, né? Ela bate muito. Isso, exatamente. Só que se você começar a carregar na hora errada, ou se você for usar uma magia na hora errada, você vai acabar recebendo dano e aí que vem o contra dela. Uhum. É morrer. Exatamente. Mas compensa. Ela bate muito, né, cara? E com esse blink dela, é só você se posicionar e soltar uma magia ou soltar um ataque carregado. Vai dar conta. Ela tem três blinks ao menos pra você usar um seguido do outro, né? Isso, um seguido do outro. Se você estiver em combate, ele demora um pouquinho mais pra regenerar, mas fora de combate é quase que imediato. Então dá pra você cruzar o mapa correndo praticamente bem rápido. Aquele rush da sinceridade. Tô ligado. Pô, achei maneiro. E as magias dela, vai ser focada em área ou vai ser single target? Não, é tudo focada em área. Ela vai fazer explodir as coisas, cara. O negócio dela é tiro, porrada e bomba mesmo. Dedo no cu e gritaria, amigo. Exatamente. Já vem aqui. Pô, só que essa mulher tá me lembrando quando eu jogava de mago no Decaron, velho. Puta, Decaron, cara. Você chegou a jogar? Eu joguei o Decaron na época. Eu joguei depois quando ele saiu como Two Moons. Antes era Two Moons, depois virou Decaron, velho. Porra, Two Moons era do caralho. Ah, então era Decaron, tá certo. É, eu joguei pra caramba isso daí, cara. Porra, era muito louco. Você decepava o braço dos inimigos e membros e tudo. Cortava ele no meio, era uma doideira do caralho. É, exatamente. Era muito louco. Deixa eu mudar o apelo do controle. O que começou a acabar, velho? Porra, aquele jogo... Eu tenho uma saudade daquele MMO, velho. Você não tem noção. Eu tenho uma saudade fodida. Eu falei dele na live, eu sempre falo desse MMO, velho. Os que eu mais joguei na época da adolescência foi o Rohan, foi o Decaron e foi o Mu, né? Não, eu joguei pra caramba. O Decaron eu joguei pra caramba na época. A gente jogou até em um clãzão grandão, era da hora. Eu joguei muito o RF online, cara. Era da level up até aqui. Eu ouvi falar dele. Nunca cheguei a baixar pra jogar. Mas eu só olhava assim, mas depois pra eu escolher os vídeos nunca me interessou, não. É, então, tipo, ele era muito parecido com o Lineage. Quem via falava, né? E o Ragnarok, né, cara? Ragnarok, pelo meu Deus, eu era muito viciado em Ragnarok. Ragnarok também nunca me atraiu, não. Foi um dos jogos que, pra mim, eu... Era aquela coisa, tanto faz como tanto fez. Ou morra ou não... Ou foda-se, tá ligado? Tô ligado. É, mas é assim mesmo. É assim, cara. Mas pra mim é o melhor que eu já joguei mesmo e que, porra, vou... Parar pra jogar mesmo. É o Final Fantasy XIV, cara. Pra mim, de longe, é o melhor. É o mais bem design em tudo, cara. Eu ainda acho ele um dos melhores que eu joguei. É, o que eu acho muito ruim é o negócio que você tem que pagar por mês, né, cara? Tipo, isso... Cara, mas o pior que... Pra gente é ruim, cara. O pior que... Quando você começa a jogar, você vê que realmente é uma mensalidade que vale a pena você pagar. Por mais que seja um pouco caro. Com certeza, com certeza. Você não tem lag, você não paga pra ganhar, ou você joga ou você não joga, foda-se. É, o melhor disso é o que eu acho também. Não existe pay-to-win no Final Fantasy XIV. A única coisa ruim é que, assim, mano, a gente cresceu. É uma porcaria. Não tem tempo, né, cara? Tipo, aí eu fico assim, pô, eu paguei um mês, eu joguei dois fins de semana, não vale, cara. É, isso aí é foda. Era o que a galera tava falando na live ontem. Tava querendo montar um, pegar um MMO pra jogar, mas aí citaram o Final Fantasy. Eu falei, pô, o Final Fantasy, o fato é que ele tem mensalidade, viu? Não adianta você pegar o Final Fantasy pra jogar, pra jogar um dia na semana só. Exatamente. É, aí, essas coisas que acabam quebrando as pernas. E o Final Fantasy também, querendo ou não, quando você chega no endgame dele, você começa a colecionar umas moedinhas lá especiais, tipo, de algumas dungeons que você pode fazer, e tipo, tem dungeon que você só pode fazer uma vez por semana, ou tem algum tempinho a mais. Então, querendo ou não, você acaba tendo que ter um compromisso com o jogo, você vai ter que logar, tipo, toda quarta-feira, toda quinta-feira, então... Sim. É meio complicado, ele acaba consumindo muito tempo, né? É, uma vida. Mas é muito legal, cara. Pra quem tem tempo, mano, nossa, vai que tem o que falar. Essa mulher vai ter mana ou não? Não, nenhum deles vai ter nenhum custo de... Vai ter só o cooldown mesmo. De mana. É só, é só o cooldown. Eu não quero preocupar o jogador com muita coisa, ele tem que pensar só na quantidade de esquiva que ele vai ter, na vida que ele tem e no cooldown. Isso aqui. Pô, tem uma porra de um bicho me seguindo ali, fui bater, me fodi, véi. Fantasminha? Né, o arqueiro jogou o bafo de bode dele. Ah, é. Isso daí joga alto, cara. Ele te joga pro alto, te capota no chão. Não, quando ele joga no chão, é bosta que todo mundo bate no cara, o cara fica lá que nem vagabunda. É. Tem um peipinho, você aperta o arque e ele levanta. Ela não tem outra habilidade não, além dessa de refletir os danos, por enquanto? Tem, tem essa. Todos eles tem a segunda, abre no nível 5. Você pega nível 5 e ela desbloqueia a segunda habilidade deles. Ah, entendi. Aí no caso dela, ela tem tipo um... Ela carrega uma esfera de energia e dispara. É bem louco, é bem forte. Eu não sei, tô no nível 4. Eu já tô basicamente no final do bagulho. Já vai pegar. É, pega... Dependendo ali, acho que os fantasminhas é o que mais dão experiência e tem algumas ilhas tanto pra cima quanto pra baixo ali. Quando você tá caminhando. Se você for caminhando reto, ele acaba não pegando. Porra, me... Se você for pra cima, é pra baixo. Aí não, é melhor andar... É melhor andar torto, véi. Andar caminhando... Você quer andar caminhando reto? Vai no estilo bêbado aí que dá certo, cara. Vai catando coquinho em todo lugar. Eu tô aqui. Eu vou... Lurar os caras e vou pegar essa habilidade dela só pra ver como é que é. Tô quase no nível 5 com essa porra. E ela já tô matando os bichos com uma pancada só. Dá uma carregadinha. Felicidade. Os inimiguinhos do início, como, tipo, vão ter alguns desses lá dentro e vai ter o mini-chefe também antes. Sim. Então esses daí você vai chegar num momento que realmente é uma porrada só e você vai arrebentar com eles. Já com, assim, com a habilidade, quando você aprender a habilidade, ela realmente vai matar eles em um hit. Não tem como. A habilidade é mais forte mesmo. Eita, porra. O fantasma usou o poder da putaria, hein? É, o fantasminho é ligeiro, cara. Ele pode ficar transparente, ele fica intangível, né? Você não consegue acertar ele enquanto ele estiver nesse modo aí. Pronto, peguei nível 5. Aí, agora vai. Deixa eu ver aqui. Vamos usar essa capucela aqui, né, menino? Agora, o foda é esse, o analógico que você colocou pra mexer, velho. Pô, aquele que é foda. Mas, eu vou mudar, eu vou arrumar isso aí, eu vou colocar também. Em minha defesa, cara, eu sempre tive controle com o analógico, assim. Começou no 64 e depois no mais. Então, pra mim, eu tô em casa com esse compreendimento. Mas aí, você tem que ver os otários que estão jogando, tipo eu, né? Viado. Com certeza, com certeza. Relaxa que eu vou pôr aí. Ele já tá com a habilidade bobonicada aqui, já. Agora é só achar o alvo, cara. É, tem um cooldownzinho, agora é doideira. E tá dando hit e kill mesmo, não tá nem aí. A brincadeira dela aí é comer cu e botar o cajado pra roubar mesmo a boca do balão. Ela bate pra caramba. Bate, bate pra caralho, velho. Quem for é, tipo assim, no jogo vai revelando mais sobre a história de todos eles. Então, ela, eu acho que é a história mais interessante. Ela tem ligação com outras dimensões. O pai dela era alguém muito forte também. Então, tipo... Era como se fosse o satanás, né, velho? É, não é o satanás, mas o negócio é finista. O satanás é amigo dele. Deixa eu... Correr aqui pro finalzinho. Calma. Agora que essa vida daqui ficou 100%. Depois eu quero ver quando você atualizar, você me avisa, pô. Já pô, meter o louco aqui e verificar o personagem. Demorou, mano. Pode deixar. A gente vai lançar agora, essa sexta-feira aqui, dia 22. E, provavelmente, já na outra semana, já devo começar a colocar o próximo update. Já vai ter mais cinemáticas também. Já tem mais coisa. Tem bastante coisa que não tá nessa versão que eu já tenho aqui desenvolvido, né? Saquei. Eu só tenho que subir pro Steam lá depois. Ele já faz o... Já faz a atualização. Bote pelo menos um copy, sem ser local, pô. Na networkzinha, pra galera convidar os amiguinhos pra jogar. Ó, eu não prometo nada, mas eu vou tentar. Tem muita gente me pedindo copy, tanto de LAN, quanto na internet, cara. É que realmente é um trampo danado, cara. Tipo, eu teria que testar muitas coisas. A gente não tem equipe nem pra testar, praticamente, no online. Saquei. Vamos ver. Se der, se der... Porque aí... Pô, pegou em área o bagulho aqui, velho. Porque aí, velho, fica até mais fácil da galera querer jogar com os amigos. Porque jogar sozinho é chato, tá ligado? Por exemplo, depender de alguém pra jogar do lado. Com certeza. Não, a gente leva isso muito em consideração. Eu, principalmente, penso muito em colocar. O grande lance mesmo é o trabalho. É conseguir colocar isso de maneira que funcione. Pro pessoal não passar mais raiva do que alegria, né? E, assim, conciliar tudo isso. Conciliar as coisas funcionando com o online funcionando. Vamos ver. Dependendo de como for o... Conforme for vendendo o jogo, conforme a gente for conseguindo mais grana, às vezes pode rolar, assim. Eu não descarto online, mas no momento, agora... No momento tá... É meio que inviável, né? Exatamente. É aquele negócio, a gente tem que entregar o jogo, tem que lançar, lógico, depois do acesso antecipado tem que completar. E é muito uma experiência pro jogador que seja agradável. Eu não quero colocar online só por colocar e não funcionar direito. Isso me incomodaria muito. Não, isso aí tem um compromisso muito grande mesmo. Como os jogadores chamem, né? É, exatamente. Assim, eu tenho um compromisso muito grande com qualidade. Ele tem que funcionar mesmo, tem que tá tudo certinho. Perfeito. Então, meus nobres, vocês, o que tiverem de dúvidas sobre o jogo, deixem nos comentários. O que você tiver para acrescentar na jogatina, o Roger vai ficar de olho nos comentários. Eu também estarei olhando para poder repassá-lo. Alguma coisa que eu achar interessante para poder moralizar mais e mais ainda. Porque, porra, é difícil a gente ver um produtor BR que chega aqui, manda o jogo pra gente e participa do vídeo com a gente, tá ligado? Isso aí não é todo mundo que chega. Aí eu fico muito feliz, Roger. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Fico muito feliz, realmente. Eu fiquei muito feliz, realmente, por você ter mandado o jogo e ter aceitado participar e gravar comigo, velho. Pô, cara, eu que agradeço. É uma oportunidade que, realmente, eu curti pra caramba. Eu assisto o vídeo de vocês já tem um tempo. Passo nervoso faz um tempo. Dou risada, faz tempo. Exato com tudo aí. Então, pra mim, é uma alegria participar. Isso aí, galera. Coloca aí o que vocês acharem. Aí eu tô acompanhando os comentários aí. Que, aliás, os comentários é a parte também, porque eu morro de dar risada com os comentários aí da galera também. Vai ter uns caras que são meio cabuloso. Aqueles caras que mamam e sorriam. O Margela, por exemplo, né? O cara que só vive mamando os outros nos comentários. Tem uns caras estranhos, mas beleza. Então, meus queridos, aquele velho briga, aquele abraço. Se despeça, Roger. Valeu, galera. Valeu aí. Um beijão pra vocês aí. Um abraço, pequeno abraço. Valeu, falou. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.